Fala canguru, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Hoje eu vou estar conversando contigo sobre a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Então vamos começar? Oi, vou te falar a verdade. Eu não queria muito fazer esse vídeo não, porque as pessoas vão ficar falando Ah, Hermerson, você só mete pau no Brasil, aquela coisa nada toda. E eu relutei. Mas como eu moro na Austrália, muita gente sabe disso, todo mundo resolveu me perguntar Mas o que você achou dessa abertura da Copa do Brasil? Ainda mais você que não mora mais no Brasil. E mais, o que os australianos acharam? Olha, eu não posso falar sobre todos os australianos, porque eu não converso com mais de 20 milhões de pessoas, né? Mas eu posso falar o que algumas pessoas com as quais eu convivo acharam desse evento. Que, olha, sem comentários, né? Bom, vamos deixar bem claro que eu não tô aqui pra ficar metendo pau no Brasil. Eu não quero ficar metendo pau no Brasil, porque o Brasil é um país lindo, sim. Tem muita coisa bonita, tem muita coisa maravilhosa. E não vale a pena a gente só ficar falando de coisa porcaria, né? Se bem que de vez em quando a gente fala, mas tudo bem, abafa. Bom, vou te falar então qual foi a minha primeira impressão desse evento. Mas é claro que eu fui pesquisar pra saber por que foi esse fiasco. Fiasco do meu ponto de vista, tá? Olha, a gente podia meter o pau em um monte de coisa, porque o Brasil é um país onde as coisas sempre acontecem de última hora, né? Mas vamos falar a verdade. Essa abertura foi uma das coisas mais mishas, mais mishurucas, assim, que, olha, dava vontade de chorar. A minha primeira impressão, eu quando comecei a assistir aquilo, eu falei, olha, só que legal, aquele globo no meio, vai arrasar, vai ser maravilhoso. E nada acontecia. Uma coisa triste, uma coisa muito chata. Parecia aquele monte de brócolis andando pra tudo quanto é lado, um monte de couve-flor, uma coisa que não dava pra entender nada. Tudo bem que eles estavam falando que era uma homenagem à fauna e à flora do Brasil, mas não parecia. Era uma chatura. Vamos começar a analisar a primeira coisa. Colocaram aquele tapete no gramado todo e depois eu descobri que aquele tapete era especial, fazia com que o gramado conseguisse respirar e também você não podia colocar um milhão de pessoas no gramado porque ia acabar com aquela grama. Então imagina o jogo de abertura, que horror que seria. Mas venhamos e convenhamos, todo mundo estava esperando uma coisa assuntuosa, uma coisa maravilhosa. E o que a gente viu foi assim, meia dúzia de gato pingado, indo pra um lado, indo pro outro. E aquele espaço vazio naquele tapete, tudo enrugado, um horror, uma coisa medonha de horrorosa. Eu sei, eu entendo que existem limitações por causa do jogo que aconteceria depois de uma hora. Mas de qualquer forma foi muito feio, foi muito horroroso. E você ficava naquela esperança, eu ficava, né? Naquela esperança, olha, vai acontecer alguma coisa apoteótica. Tem que acontecer uma coisa apoteótica agora. E nada. E cada vez eu ficava mais e mais decepcionado. E não só eu, eu conversei com muita gente e todo mundo me disse a mesma coisa. Mas que raio de abertura é essa? Aí eu fui pesquisar, né? Olha, nem vou ficar falando mal dos artistas porque os caras que estavam lá, eles só estavam lá pra desempenhar o papel deles. Ou seja, pra cantar e pra dançar. Então, se eles fizeram isso bem ou se eles fizeram isso mal, já não tá no mérito da questão. Não dá pra eu ficar falando sobre isso, né? Se bem que eu não gostei muito da escolha dos artistas que estavam lá representando a música de abertura. Mas isso é um gosto meu, apesar de gostar da maioria dos artistas que estavam lá. Mas não me convenceu. Achei que não teve liga. Tinha alguma coisa que não combinava naquelas três pessoas no palco. E todo mundo naquele gramado combinava menos ainda. Parecia assim um bando de estudante que teve contato pela primeira vez com uma coreografia e tava desbaratinado, indo pra um lado, pro outro. Uma coisa, olha, muito chata do meu ponto de vista. Desculpa, mas eu sinceramente achei uma chatura. E aí você me pergunta, o que os australianos falaram? Os australianos tão me zoando até agora. Eles olham pra minha cara e eu falo, ah, bonita a abertura do Brasil, né? Bonita a abertura da Copa. Não tem jeito, porque todo mundo viu que aquilo foi muito feio, foi muito chato. Aí, como eu disse, eu fui pesquisar e eu descobri algumas coisas que são bem importantes pra gente saber. Primeiro, o responsável por essa coisa errada toda é a FIFA. Então a FIFA escolhe o país, escolhe quem vai fazer a abertura, escolhe absolutamente tudo. E eles escolheram uma empresa que escolheu um diretor que foi diretor do Circo de Soler por cinco anos. O Circo de Soler é uma coisa maravilhosa, a gente tem que admitir. Mas querendo ou não, é uma coisa num circo, pequenininha, né? Quando você pensa num gramado pra milhões de pessoas, é que ele ficou pobre, não tem jeito. E escolheram uma pessoa belga responsável por toda a parte de coreografia. Eu não sei se foram dois belgas, três belgas, um belga, não importa. Mas aí vem com a pergunta. Um país que consegue fazer carnaval como ninguém, Tem esse festival de paritins que é uma das coisas mais fantásticas que a gente pode assistir, porque é maravilhoso mesmo, que acontece em Amazonas. Não dá pra entender. Essas festas juninas que acontecem no nordeste do país, não dá pra entender. Ou seja, brasileiro sabe fazer festa como ninguém. E tudo que brasileiro faz sempre é apoteótico. Podem falar mal de um monte de coisas de brasileiro, Mas brasileiro, na hora de preparar a festa, é o melhor. Quer dizer, há controvérsias, né? Porque os americanos também dão show. Mas a gente tem muita qualidade nas nossas festas. Isso é fato. E aí, por saber de todo esse histórico, é claro que a gente fica muito decepcionado quando vê aquela porcaria que foi apresentada. E se você for pesquisar no Facebook, você pode ver que até os brasileiros estão metendo pau. Eu não vi nenhuma crítica falando Olha que bonito, olha que emocionante. Aliás, eu vi críticas de pessoas falando Ainda bem que só durou 27 minutos. Porque se durasse mais, seria uma vergonha sem fim. Uma vergonha sem limite. Então, pra você que quis saber o que eu achei, achei uma porcaria, achei uma droga. Fiquei muito decepcionado. Claro que tem muitas coisas, né? Que a gente não podia fazer, porque afinal de contas, não foram os brasileiros responsáveis por toda aquela festa. Mas, pegou muito mal, porque a grande maioria não acaba pesquisando e não acaba descobrindo que foram belgas, com seu ponto de vista sobre o Brasil, fazendo uma festa, mixa e tão xoxa como aquela. O que as pessoas no mundo pensam é que os brasileiros fizeram aquela porcaria. Uma pena, né? E ó, tudo errado. Aquele tapetinho enrugado foi a coisa mais fin da picada. E quando eu vi aquilo, eu já falei, e eu não sei se você reparou, mas eu cheguei a ver em algum lugar da internet que quando a Jennifer Lopes estava subindo no meio daquele palco, parece que enroscou, a Pitbull teve que ajudar. Será que isso aconteceu mesmo? E mais, colocaram aquele globo no meio, que a ideia é até boa. Eu até gostei, com LEDs. Mas quando você vê no meio do gramado, aquilo lá era minúsculo, ficou feio. Aí abriu aquela flor, xoxa. Olha, tudo errado, tudo... Aí você fala, Ah, é, isso é muito fácil criticar, né? Quero ver você fazer melhor. Eu não estou falando que eu vou fazer melhor. Mas o que eu estou falando é que o povo brasileiro faz melhor sim. E ponto. Não dá pra negar. Aí eu fiquei tão revoltado quando eu estava assistindo isso, que eu falei, poxa, por quê, né? Que sacanagem. Aí eu fui assistir, tem a NFL, National Football League, que acontece nos Estados Unidos, que quando acaba o primeiro tempo, sempre tem um show grandioso. O último que eles apresentaram, pelo menos no período que eu estou gravando esse vídeo, foi da Madonna. Aí eu quis assistir isso. Gente, é uma coisa fantástica. Se você for procurar NFL, só coloca Super Bowl, desse jeito que está escrito aí. E aí você vai ver, quando acontece o primeiro tempo, e acaba, entra um show grandioso, é de cair o queixo. E você pode pesquisar um monte de coisa. Tem Michael Jackson, só tem esse da Madonna, que eu adoro. E eles têm quatro minutos para desmontar aquela infraestrutura. Uma infraestrutura cem vezes maior do que a gente viu na Copa do Mundo do Brasil. E a Copa do Mundo do Brasil demorou mais de uma hora para desmontar, então, gente, põe na mão do brasileiro que vai ficar melhor, né? Não deixa na mão dos belgas, não, que, ó, cagaram, viu? Copa do Mundo foi no Brasil, para que contratar belga, gente? Vamos acordar para a vida, né? Esse é o meu vídeo, não é para meter o pau no Brasil, não. É uma pena, porque o Brasil ficou com essa imagem. Mas esse é para meter o pau na FIFA. Porque já que escolheu o Brasil, por que não escolheu os nossos artistas brasileiros que são maravilhosos, que são estupendos, que são fantásticos? Por quê? Então o vídeo fica, hum, meter o pau na abertura da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, sim, mas não meter o pau nos brasileiros, porque os brasileiros dão um show. Outra coisa que eu também queria falar. Eu dei uma pesquisada e eu descobri que todo mundo vê a mesma coisa. Eu sei que cada país pode comprar um camarote, comprar uma posição especial, mas aí você paga mais, né? Mas todo mundo tem um basicão, que é aquela imagem transmitida para todos os países. Igualzinho. Mas eu não sei, porque aqui na Austrália o áudio ficou péssimo, ficou realmente muito ruim. Eu li gente reclamando que no Brasil a Rede Globo, eles cagaram, né? com as pessoas que não paravam de falar durante a música, então você não consegue prestar atenção. Aqui na Austrália foi o contrário. Os narradores não falaram nada, mas o som ficou muito baixo, ficou muito horrível. Eu não sei se essa foi a transmissão que passou para o resto do mundo ou se foi a Austrália mesmo que foi cagada na hora de apresentar isso, porque alguma coisa muito estranha aconteceu lá no Brasil para transmitir aqui. E se você entra nos sites da Austrália você vai ver que todo mundo está reclamando. Poxa, a gente querendo prestar atenção num show que já foi medíocre e com um som pior, lamentável, né? Então é isso, já falei demais, me desculpa se você não concorda com isso, mas mais uma vez vou deixar claro, não estou fazendo crítica ao Brasil, estou fazendo crítica ao fato de não ter tido brasileiro responsável por esse show. Então, na minha mais singela e humilde opinião, esse show foi uma porcaria, uma pena e infelizmente eu acho que serviu para manchar mais uma vez a nossa imagem, né? Só que dessa vez a culpa não foi nossa. Você concorda com a minha opinião? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que foi isso mesmo? Bom, deixa aí então os seus pensamentos, vamos ver se a gente chega num acordo e vamos rezar para que pelo menos o show de encerramento seja alguma coisa um pouquinho melhor, né? Mas sinceramente, depois do que foi a abertura, qualquer coisa vai ser melhor. E além disso, vamos torcer para que nas Olimpíadas de 2016 o show seja totalmente diferente. Mas esse aí, ó, francamente, lamentável, uó. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau. 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 Tchau.